E você vendo, vamos ouvir a corrente do time do Bahia? Personalidade, eu vou ser um pouco egoísta agora. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. E eu vou com vocês até o fim. Se tiver que quebrar meu joelho de novo, eu quebro o joelho. Se tiver que quebrar o ombro de novo, eu quebro por vocês. Dá vida no campo, irmão. Não deixa nada. Vamos! A liderança de Danilo Fernandes.